Música Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Sou eu de novo Mineirinho, estou de volta no canal, passando aqui para trazer para você notícia, informação E quando eu acho necessário também trago minha opinião Galerinha, você que está chegando agora no canal, ou caiu de paraquedas, chega nos ajudando, nos apoiando Deixando aquele super like, deixando sua inscrição Sabe que isso é muito importante para a gente que trabalha trazendo conteúdo aqui para o canal Gente, hoje eu vou falar um pouquinho aqui, na verdade eu vou deixar seguido para vocês O vídeo da filha caçula do seu Gilson Abelha, irmã de Paulinha Abelha, Andréia Abelha Ela mostrou aqui o dia a dia do seu Gilson, os procedimentos aí da tráquio, graças a Deus correu tudo bem Teve um pouquinho de infecção, porém nada generalizado, nada grave E graças a Deus ele está super recuperando aí, muito bem aí Ela agradeceu a galera, agradeceu o povo, agradeceu os médicos que ali estavam apoiando, ajudando, fazendo os procedimentos E graças a Deus o seu Gilson está bem demais A seguir eu vou deixar o vídeo da Andréia explicando, mostrando aí como que está o dia a dia do pai E os procedimentos cirúrgicos, que foi feito com muito sucesso E ele está, graças a Deus, muito bem Assiste comigo aí os vídeos a seguir aí da Andréia explicando aí Como é que o pai dela está se recuperando e mostrando o dia a dia do pai Beleza galera? Fica a todos com Deus, um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo, tchau, tchau Eu vou deixar aqui meus amores, aí vai fazer a coisa, viu? Neste canto aqui, vai dar Basta que eu tomei aqui, que eu esqueci agora a carta, né? Isso aqui, a praia que eu puder A fazer, neste canto Vem reajuste Neste canto já não está bem Vem? Já está bem, mas neste canto está melhor ainda, viu? Beijão para vocês Mas vamos deixar que está melhor Está em Jesus É, pai Está em Deus Está em Deus A Deus, meus amores, deu tudo certo, pai Graças a Deus, muito obrigada Para as orações de vocês, assim Pessoal que gosta da gente, né? E tudo E dá por a gente, tudo, né? Graças a Deus, né? Muito obrigada por mim Muito obrigada por mim, viu? Está dando tudo certo Já deu Amém Fique com Deus Um beijão Amém Amém Fique com Deus Beijão Col Amém Fique com Deus tick